Pessoal, olha só, foi por causa do meu lançador de tês que eu criei aqui o canal. E eu fiz o lançador de tês no início de 2016, em janeiro de 2016 pra ser mais exato. Então, o lançador de tês é como se fosse um símbolo por canal, sabe? E eu tô querendo atualizar o lançador de tês, fazendo algumas melhores. E enquanto esse processo de atualização, vamos dizer assim, do lançador, vai indo, eu quero trazer pra vocês em vídeo todas essas melhoras que eu quero trazer aqui pro lançador. E se você achou que esse foi o meu primeiro lançador de tês que eu fiz na vida, um lançador que lança, então você tá enganado, pessoal. Olha só, esse lançador de tês que você tá vendo aí, foi o primeiro lançador de tês que eu fiz na vida. Ele, eu fiz em 2014, na época do filme Espetacular Homem-Aranha 2. Pois assim como você tá vendo os desenhos nele, foi bem inspirado no lançador de tês do Espetacular Homem-Aranha naquela época. Então, esse lançador de tês eu não tenho mais, eu dei pra um amigo, mas quando eu fui refazer o lançador de novo, eu achei melhor fazer um outro lançador. Ou então que lance a teia e depois a teia volte pra ele. E foi então que eu criei esse lançador de tês aqui que você tá vendo. O engraçado é que esse segundo lançador de tês que fiz é bem parecido com o lançador de tês do Homem-Aranha que a gente viu em A Civil. E olha que eu fiz esse lançador de tês sem saber que o Homem-Aranha iria usar um parecido filme que iria aparecer na Marvel. Enfim, o que eu quero trazer pra vocês sobre esse lançador é que, olha só, isso daqui é um pauzinho de pirulito. Nessa outra parte aqui tem uma mola e essa coisinha aqui é uma coisa que você encontra por dentro de uma caneta de três cores. E isso daqui são fios de cobre que eu coloquei aqui pra dar suporte aqui no pauzinho de pirulito, pra assim ele ficar grudado nessa parte do papelão. E olha só, o lançador de tês funciona assim. Isso eu prendo aqui depois de levar um bom impulso aqui com a mola, aí fica preso aqui. Então esse fio aqui que tá amarrado aqui, eu coloco aqui na minha mão, prendo com isso daqui na mão. Daí quando eu faço o sinelzinho do Homem-Aranha pra lançar tês, então lança. É assim que esse lançador funciona. Então eu fiz alguns desenhos de tês pra estar parecido com o lançador de tês do Angel Garfield de D&B Experiment 2. Isso daqui é bem parecido com o botão lá do espetacular Homem-Aranha 2, lançador de tês. E eu criei essa parte aqui justamente pra quando eu fazer o sinelzinho do Homem-Aranha aqui, o fio daqui que tá bem aqui, e esticar assim fazendo com que desprenda o gatilho e assim fazendo com que a teia lance. E eu quero trazer algumas melhores pro lançador, fazendo também você acompanhar e ver elas aqui em vídeos no canal. E eu tô pensando em juntar os dois lançadores de tês pra fazer um terceiro ainda melhor. Tipo assim, tá vendo aqui o mecanismo de lançamento desse lançador aqui antigo? Então eu quero pegar ele e pegar o mecanismo que faz a teia vir pra dentro do lançador. E esse daqui do segundo lançador de tês. Assim juntando os dois e fazendo um terceiro ainda é melhor. E então, pra fazer um lançador melhor, me levou a fazer isso daqui. Olha só. Aqui tem o mecanismo de lançamento do lançador de tês antigo. E isso daqui é o mecanismo que faz a teia vir pro lançador do segundo lançador de tês. E como você tá vendo aí, ficou muito bem adaptado, não é mesmo? O funcionamento dele vai ser perfeito, assim como o anterior. E também vai ser da hora, vai ficar da hora o lançador de tês. E isso, pessoal, ajudou muito a fazer também um lançador melhor. Fazendo com que não precisasse mais do mecanismo de lançamento do lançador antigo. Que como você sabe, é um elástico que você prende aqui nessa parte do lançador. Então como você sabe, aqui ele lança. E o elástico também já tava assim se desgastando e rasgando os pedaços. Então a gente não vai mais precisar disso. Aqui vai ser o mecanismo do mais novo lançador de tês que eu vou trazer aqui pro canal. Assim. E uma coisa bem importante também é a aparência do lançador. A do primeiro lançador de tês que eu fiz, a aparência já tava da hora, como você tá vendo aí. E a do segundo lançador, já com o funcionamento dele de disparar e até ia voltar. Não tava aquelas coisas, não é mesmo? Mas isso dá pra resolver aqui no terceiro lançador de tês que eu vou fazer. Eu vou montar um jeito pra fazer assim com que o lançador de tês fique com o visual. Com o visual melhor. Fique com o visual bem bacana. Bem da hora mesmo. E então é isso pessoal, o vídeo já tá chegando no fim. Eu espero que vocês tenham gostado dele. E caso vocês queiram conversar comigo no WhatsApp pra gente trocar uma ideia, vou deixar o número aqui no comentário fixado. Me chame lá, beleza? Bom então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu gostinho no vídeo, compartilhe ele pra o seu melhor amigo e se inscreva no canal. Fui!